Oi meus amores, tudo bem? Eu vim aqui fazer um vídeo de sobrancelha E que eu gosto muito de arrumar minha sobrancelha e tudo mais E espero que vocês gostem É tipo uma dica super rápida Como eu faço minha sobrancelha, é tipo super rápido Nem 5 minutos já tá pronta Então eu vou mostrar rapidinho aqui pra vocês, tá bom? Você vai tipo usar ou uma sombra marrom Ou um lápis, tipo, da cor de sua sobrancelha, não sei O meu é esse daqui, da Avon Que ele é muito bom Só que eu não consigo tirar esse negocinho dele, gente Eu já tentei e não consegui, então desisti Mas ele é muito bom Ele vem com essa pontinha E eu gosto mais dele Só que também pode ser uma sombra Eu trouxe essas daqui E eu vou usar os dois Vou usar a sombra em uma e o lápis em outra Então... Vamos lá, né? Primeiro você faz um risco Bem certinho Daí você faz em cima também Ó, mas bem certinho, tá, gente? Tem que ser bem retinho E aqui com o restinho que sobrou Você vai subir com ele assim, ó Viu? E como essa parte aqui já é mais clara mesmo Então não vai fazer muita diferença E ó, você sobe com ela Olha como que ela fica natural, gente Pronto Já tá feito a sobrancelha Ó Gente, não tem coisa mais fácil Foi uns dois minutos Um minuto Fazendo sobrancelha Então, gente, agora eu vou fazer com o lápis Ó O lápis é quase o mesmo esquema Mas o lápis você começa por aqui Então por isso que não fica tão natural Igual o lápis Ó Gente, mas Não liguem Porque tá uma falinha bem aqui em cima, ó Então eu acho que eu vou ter que usar a sombra Pra fazer Essa parte só Porque com o lápis não ia dar muito certo Mas enfim Daí Essa sobrancelha, gente É pra maquiagem bem elaborada, tá Tipo, você não vai fazer Sobrancelha do dia a dia Porque, ó Eu tô sem maquiagem Só tô com batom E já tá, tipo Natural, né Só que tem gente Que usa, tipo Só a sobrancelha E, tipo, mais nada, sabe Não usa nem batom Então fica meio estranho, né, gente Eu tô sem base Tenho tudo Porque eu acabei de chegar da academia Tô bem morta Então E, gente Gente, eu vou mostrar esse aparelhinho aqui pra vocês Que, tipo, eu tô usando muito Que ele, ó Ele é um aparelhinho Que dá pra você tirar o meinho Dá pra você tirar o busto Dá pra você tirar pelo... Dá onde você quiser Que ele não engrossa E ele não dói, gente Esse é o melhor Ele não dói E ele... Eu paguei, tipo, 30 reais nele E eu achei que vale super a pena Pra você não sentir dor Gente, o título do vídeo Vai ser maquiar, tipo Sobrancelha em 5 minutos Tipo, essas coisas assim Só que, gente O vídeo não vai ter 5 minutos Porque eu tô falando Tem horas que eu paro Eu vou explicar Então tem, tipo Porque eu fiz um vídeo uma vez E as meninas vieram falar Ah, mas não teve 5 minutos o vídeo Mas lógico que não vai ter 5 minutos A gente fala Explica Lógico que não vai ter 5 minutos, né, gente Certinho Mas, enfim É... Depois que eu fiz isso Que eu pintei certinho Ó, gente Olha as duas Desculpa os barulhos É que tem gente na cozinha Mas, ó Aqui eu fiz com lápis E aqui eu fiz com a sombra Eu achei essa aqui Bem mais Natural Bem mais bonita Do que com lápis Mas Quem gosta de lápis Também pode fazer Agora, gente Eu vou pegar Corretivo Corretivo normalzinho Assim Pode ser do jeito que você quiser Pode ser do amarelo Pode ser do Branquinho Tanto faz E eu vou Passar embaixo Da minha sabecinha Gente, é bom Esse negócio corretivo Porque se você Tá assim Fazer a sobrancelha Sobrancelha Eu falo sobrancelha Eu não consigo Falar sobrancelha Daí Já esconde De um espelhinho De um espelhinho Entendeu? Deixa eu fazer do outro lado Também, né? Passa bem rente Assim, ó Ó Bem certinho E já ficou bem natural Não dá pra ser nada Daí se você quiser Pode fazer aqui Também do ladinho Pra deixar ele Bem certinho mesmo Tudo bem Agora O que que eu vou fazer? Vou pegar um iluminador Gente, esse pincel Que eu tô usando É o da Naked Tá? Da paleta Naked 5 Acho Se eu não me engano Gente, eu vou pegar O iluminador E vou colocar ele Aqui embaixo Da sobrancelha Isso, gente Depois de ter feito A pele, tá? Porque eu não tô Com a pele feita Nem nada Mas vocês vão estar Lógico Então, ó Daí vai ficar Um iluminadinho Bem bonitinho Deixa eu passar Mais um pouquinho Fica bem bonito Bem linda Então, gente É isso É... A sobrancelha Fica assim E depois É só fazer Uma pele Bem bonita Que Fica tudo Perfeito Certo? Então é isso, gente Cuidam o vídeo Compartilhem Inscrevam no canal E é isso aí Até mais Um beijo No coração